A equipe do DF Alerta está na 19ª Delegacia de Polícia, acompanhando mais uma prisão de um traficante que estava vendendo drogas aqui na região. Ele trazia o entorpecente do Recanto das Remas para traficar aqui. O resultado foi a cadeia. Os agentes aqui da 19ª Delegacia de Polícia, o pessoal da SRD, que é a Sessão de Repressão a Drogas, estavam monitorando o traficante que estava fazendo o caminho do Recanto das Remas aqui para a área da 19ª, aqui na Ceilândia. Depois de 15 dias de trabalho, eles identificaram a casa do suspeito, que tem 25 anos, aqui na Ceilândia. Na hora de fazer a abordagem, ele estava chegando em casa. No carro dele foi encontrada uma porção considerável de maconha. No interior da residência dele foi encontrado um tablet com cerca de 1,2 kg, além de diversas porções, tanto de maconha, quanto de rachis, quanto de skunk, bem como de cocaína. Além disso, foram encontrados dois balanços de precisão, faca utilizada para cortar a droga, material para indolação. Além de droga dentro do carro, os policiais acharam mais droga dentro da casa dele. O indivíduo que não tinha passagem pela polícia tinha até uma lista com toda a movimentação do tráfico, não só dos usuários, como também dos fornecedores, que inclusive a polícia adorou saber disso. Ele não tinha passagem, não tinha passagem nenhuma, não tinha sido preso ainda e realmente assumiu, falou que estava precisando de dinheiro e que estava realizando a traficância. Todo esse caso foi trazido aqui para a décima nona. O doutor Tiago Peralva autuou o suspeito pelo tráfico de drogas. Ele vai ficar à disposição da justiça. Defe alerta, a verdade na lata.